Então, meus alunos são todos selecionados, eles já vêm sabendo o perfil da professora, né? Então, tem alguns que vêm com medo mesmo, tem alguns que vêm com medo mesmo, sabe? Pra aprender, eles vêm meio assabiados, e daí eu disse, não, vai ficando, vai se acostumando, as coisas vão caindo na tua mão, né? Você vai aprendendo. Então, porque tem que aprender logo, porque também é assim, sabe? Por exemplo, o que a constelação trouxe? A constelação trouxe as três leis sistêmicas, tá? Essas três leis sistêmicas, elas são universais. Se você conhece essas três leis sistêmicas, se você conhece, não conhece, não quer saber de constelação, tem raiva de gente que fala de constelação, mesmo assim ela vai agir na tua vida, porque ela é universal. É igual física quântica. É melhor tu aprender física quântica logo, tá? Ter pensamentos positivos, sempre olhar o outro com bondade, né? Ter pensamento positivo. Então, as leis universais você tem que aprender logo.